Música Fala ai galera, beleza? Aqui quem fala é o JR Gameplay Trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje galera, vou ter que mudar a vinheta O que dá muito trabalho Porque, como a gente não vai fazer um vídeo de jogo Tecnicamente agora A gente vai ter que mudar de JR Gameplay pra JR alguma coisa Eu ainda vou decidir Mas, enquanto isso Eu vou deixar o JR Gameplay Se não conseguir decidir nada no final Bom galera, no vídeo de hoje A gente vai estar aqui fazendo um desafio muito divertido Chamado desafio do relógio Embora aqui, eu ainda não consegui botar a telinha do relógio Porque tem que colar Eu não consegui colar até agora Não tive tempo de colar Mas no próximo vídeo que a gente vai fazer esse quadro Que a gente vai conseguir colar Galera, a gente vai fazer o desafio é o seguinte Isso aqui vai fazer o papel de relógio Relógio é porque? Tem o tempo A Marcela vai falar uma palavra Aleatória, uma letra aleatória E a gente tem que falar palavras com essa letra Tipo, a Marcela falou L Aí eu falei Lula Daí eu joguei pra Mariana A Mariana falou língua Aí ela joga pra mim de novo Só que, se você gaguejar Você perde o outro Toma um ponto O placar ficava ali Isso aqui começou a cair E teve que mudar aqui o placar Aqui, ó O placar Aqui Daí teve que mudar o placar Só que Uma coisa Se gaguejar Ou se não falar do antigo E se não falar do antigo E se não falar do antigo E se não falar do antigo Quando o objeto não tá mais na sua mão Você perde, hein Então toma cuidado E se vocês gostarem do vídeo Deixe seu like Se inscreve aí no canal E vamos logo com o vídeo, galera Vai Galera, agora a Marcela vai falar a letra É a letra Marcela, qual é a letra? J A letra vai ser J A gente vai começar aqui, hein 3, 2, 1 E já Jogo Jala Jala Jaca Mariana já tomou um ponto Marcela, marquei um ponto Pra aquela Mariana Aí Agora vamos aqui Marcela, fala outra É a letra Agora a Mariana já tá acertada I De igreja Ah, isso é boa uma palavra, né Não vai falar igreja, hein 3, 2, 1 I Já I, 2 I Eu falei I I I I é um objeto É um objeto Alguma coisa do tipo Não, mas I Pode ser uma expressão I pode ser uma expressão Vai, deixa eu pensar I 2, 2, 3 Já Não consigo pensar em nada Mariana já tomou um ponto Vai, Marcela Marca aí o ponto da Mariana A gente deu uma embolada aqui agora Pra tentar acertar Mas é comum Sempre acontece durante os vídeos Vamos de novo Pronto, agora vamos lá Mariana Marçal, fala uma letra M M M 3, 2, 1 E já Melancia Madeira Mar Vai Mamão Maduro Mariana Marca um ponto pra mim aí Tá conta quanto, Marçal? Tá 2 a 1 Vai, Mariana Marçal, fala outra letra G G G, vai Eu não sei quase nada Eu não sei quase nada Eu não sei quase nada Com G Vai ter que falar 3, 2, 1 E já G G Vai, Marca um ponto pra mim aí 2 a Mas ela falou G Ela falou G Vai, Marçal, ela falou outra letra D D D D D A gente tá me falando toda Vai, agora vamos lá Marçal, ela falou outra letra P B P P P 3, 2, 1 E já Pirata Passou o tempo 3 segundos Vai, Marçal, ela marca o meu ponto pra mim Não tá conta quanto 5 a 1 Acabou É 5 rodadas Acabou agora Galera A gente vai continuar o vídeo Na próxima rodada Vai ser a Marçal Contra a mim Já que eu ganhei essa rodada da Mariana E aí a gente vai pra próxima rodada agora Galera, a gente vai continuar aqui o desafio Agora é eu contra a Marçal Mariana, fala uma letra Fala uma letra Ahn Quem sabe M M Melancia Marmão Marcella 1 a 0 1 a 0 pra Marcella Mariana, fala outra letra Agora Ahn Tem Tem que esperar 5 segundos pra poder K K K não tem nada K Tem quase nada, Mariana Ah, então Eu vou botar C C 3 2 a 0 Casa Cachorro Casamento Coro Quem é... Quanto? Quem... É... Você, Búbio, você... Gaguejou Vai, Marcela Mariana, marca um ponto pra mim Mariana, fala outra letra O que, ó, galera? 1 ponto 1 a 0 Mariana, fala outra letra S S 3 2 a 0 Saco S S Salsisco Teres Não, teres Não, teres Com C Perdeu Mas só perdeu O interdente Não é É o do outro lado Ah, 2 a 1 Pra mim É do outro lado Você vai marcar, gente? Outro difícil É aqui, galera Tá difícil aí? Conseguiram? Não Acho que não consegui Eu não se mostrei na câmera Vai, gente Vai Eu vou Mariana, fala uma letra L L L Láx Livro Lambro Letra Bula Leis Leão 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 Vai, tá 2 a 1 É leão Ele falou leão Mas leilão Eu pensei em ler E leão ao mesmo tempo Daí eu falei Vai, gente Vou falar Vai ser Que Que Queijo Queijo Quale Quente Qualidade Quatro Quinto Quatro 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 Já falou Droga Vai, Mariana Marca aí Tá 3 a 2 Pra Marcela Vai, marca aí 3 a 2 Vai, Mariana Fala o teleto T T 3, 2, 1 E já Televisão Tour Telemarketing Tatu Teia Teve Gaguejo Marca aí Quatro É dois Marca aí Vai ganhar A segunda Deixa eu olhar Mais um ponto E a Marca Ganha Acabou a gravadora Voltamos aqui Com o vídeo Desculpa essa pausa Eu juntei o vídeo No gravador Porque Depois Da última rodada O vídeo Começou Quase descarregou A gente teve que Encerrar o vídeo Pra botar Pra carregar Pra depois Gravar de novo A gente tá aqui De novo E Mariana Fala outra letra Z Vai Z Vai 3, 2 1 E já Vai Vassoura Zera Varanda Verão Vinho 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 Eu ia falar Outra coisa Mas eu não Eu ia falar Vinho Galera Olha Galera Eu perdi aqui 3, 2, 1 Mariana Tá Vou pensar N N N O que com N Vamos pensar em alguma coisa com N Mariana falou N O que tem com N Vamos começar Vamos começar A gente vai ter tempo pra pensar direito Desde o zinja Nariz Navegador Nasal N N N N N N Marcela Garquejou Eu não garquejei Acabou o tempo Acabou o tempo Não garquejou não A gente falou a palavra É Passou os 10 segundos É A gente tem que botar mais Tá 4 a 4 Vai 3, 2, 1 Imaela Pode falar a letra Espera gente Fala a letra Ó Ó 3, 2, 1 E já Ó É Horrível Horrível apagar Horrível apagar? É Horrível apagar Eu perdi uma só Ganhei essa rodada Gente Muito obrigada Agora é eu com a Marcela Comentem no comentário A gente vai pra próxima O meu time é Hashtag Sela Com dois L's Galera O vídeo de hoje Vai encerrando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam e deixem o seu like E galera Se vocês quiserem se inscrever no canal É só pegar isso aqui Pra se inscrever no canal Pega aí Se inscrever no canal Pegou o relógio Parabéns Você conseguiu completar o desafio Se inscreve aí Deixa o like E até o próximo vídeo Dessa série Porque vai ter continuação Até galera Tchau Falou